Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do nosso painel FX, tá bom? Os efeitos que eu tenho pré-setados aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo DJ, já sabe? Deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Vamos para a nossa apresentação desses efeitos DJs. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui com o nosso virtual DJ aberto. Eu vou mostrar para vocês aqui esse painel aqui, galera, de efeitos, tá bom? FX aqui, bem legal. Dá uma zapeadinha, uma passeada com vocês aí, mostrando um pouquinho desses efeitos. Já sabe, DJ, deixa aquele like, hein? Então vamos aqui, galera. Primeira coisa, você vai habilitar essa bolinha. Vamos colocar aqui só o FXX1, tá ok? Quando você clicar aqui, aí já vai aparecer aqui para você, galera, ó. E aí, vamos fazer um teste aqui nessa setinha para baixo, tá bom? Você clica aqui e temos aqui essa opção aqui, ignorar, galera. Show de bola. Aqui é os que eu deixo ignorado aqui, mas eles vão funcionar normalmente. Os efeitos que eu mais uso estão desse lado aqui e o ignorar tá aqui, galera. Então vamos começar por aqui. Eu vou clicar no ignorar e vou mostrar para vocês. Aí, já vamos começar com o cut. Você clica nele. Pronto, galera. Então vou clicar numa musiquinha aqui só para mostrar para vocês um pouquinho deste efeito cut. Só dá um clique aqui na música. Olha aí, aqui é o deslizante de efeito, beleza? Está no 100% e aqui é a lentidão, tá bom? Olha aí, o deslizante aqui, o lens, tá bom? O deslizante de efeito, você é mais lento, mais rápido. Olha aí o cut. Como você pode perceber, ele é bem bacana, né? Ele vai dar um cortezinho na música. Quanto maior o efeito, mais corte ele dá na música. E aqui, é a parte mais lenta e mais rápida do efeito. Olha, corte. Esse é o nosso cut, galera. Então, o ideal é trabalhar com ele assim, tá bom? Ou então aqui, um 1.2, ó. Bem legal, né, galera? E o efeito total. Agora vamos mudar o nosso efeito, DJ. Vamos no delay. Olha aí, está 5,5% aqui. Então vamos dar um clique aqui. Aqui é a lentidão. Deixar um ponto 2. Um bit. Dois bits. Bem legal também, o delay. Vamos agora distorcer um pouquinho aqui. Vai dar uma distorcida, hein, pessoal? Distorção não é muito legal, mas você pode ver que distorce a música. Vamos nisso aqui, ó. No dumping, galera. Olha o que que ele faz. O efeito de... Dump, ele volta a música, né? Volta ao contrário, beleza? Vamos aqui no flipping double. Bem legal. Esse é o nosso virtual DJ com vários efeitos aqui no nosso painel FX, galera. Vamos agora no filter LP. Vamos agora no HP, filter HP. Que também funciona, normal. Vamos agora aqui, galera. Merge FX. Pouca sensibilidade. Vamos desabilitar o Merge FX. E vamos clicar agora no Mobius. Bem legal também, fazer um efeito aí, uma mixagem. Vamos agora aqui no nosso noise. Bem bacana também. Vamos agora no looping round. Vamos agora no nosso painel. É bom que ele já vem prestetado alguns, olha aí, setzinho marcado aqui, tá bom? No Knob, é o marcadinho, então. O preset já tá prontinho, é só clicar. Mas se você quiser fazer a alteração. Bem legal, nosso phaser. O scratch, é scratch. Beleza. Vamos aqui no nosso slicer DJs. Percebi que ele não, não tá alterando. Mas, legal, deixa o nosso slicer aí. Vamos agora no nosso espiral aí. Vou mostrar pra vocês agora o nosso espiral. Tá bem bacana também, o espiral, né? Ao ar, ao ar. Vamos aqui agora e vamos testar. Também não está aparecendo, mas... Nosso ao ar, ao ar não apareceu, mas beleza. Vamos aqui agora. Voltar aqui. Agora vamos aqui, galera. Saímos do ignorar e voltamos aqui na abinha, galera. E vamos fazer alguns testes nesse aqui, galera. Agora tá bom? No efeito do deck 1 aqui, bacana. Então vamos aqui, ó. O stemis a gente não vai usar nem o aberto link. Tá bom? Agora vamos aqui, ó. Então vamos utilizar agora o backspin. Clica no backspin. E agora sim, vamos clicar na musiquinha. Deixa eu dar uma alteradinha aqui na musiquinha. E agora vamos de backspin, galera. Mais lento. Vamos clicar na música. Vamos deixar um backspin bem longo. Vai, voltou quase a música atua do DJ. Olha aí. Esse é o nosso backspin, beleza? Então, vou deixar aqui no meio aqui só pra ver. Ainda sim, tá muito rápido. Tá muito... Olha aí. Um backspinzinho bacana. Seria 1.4 aqui. Aí faz a viradinha. Bem legal, né? Então agora vamos aqui, galerão. No bitgrid. Vamos ver aqui o nosso bitgrid. Ele tá no slot aqui, ó. Vamos colocar no slot 4. Beleza. É o nosso bitgrid. E agora vamos no nosso breakstart. Olha aí, galera. O deslizante de efeito tá aqui no... Em dois segundos, tá bom? Vamos agora clicar novamente. Vamos... Quanto menor é mais um... Você também pode iniciar por aqui mesmo, pelo botão. Vamos deixar aqui um breakstart. Mais longo um pouco. Beleza, né? Então você pode deixar pré-setado aqui, galera. Painel de efeito. Um efeito que você gosta de utilizar bastante. Que nem eu gosto de utilizar o loop out. Numa saída aí de uma mixagem pra outra. Então eu deixo bastante loop out, entendeu? Pra fazer uma transição aí pra outra música diferente. Aí eu coloco o loop out, beleza? Mas olha aí. O breakstart também é legal. Agora vamos no nosso Duke Echo. Ele fica ativo direto. E ele vai funcionar. O Duke Echo, ele vai funcionar quando você parar a música. Ou você fechar o canal. Aí ele volta. Tá vendo? Pode ser um final de sete mixado. Fica bacana. Você vai dar uma finaleira. E aí você finaliza seu sétimo Duke Echo. Bem legal. Duke Echo, né, galera? Eu... Olha aí, ele para, viu? Então vamos desativar o Duke Echo aqui. Vamos clicar na música aqui. Vamos pular agora aqui, galera. Vamos para o nosso Echo normal, galera. Vou trocar mais uma vez aqui. E aí? Está bem lento, né? Olha aí. Vamos colocar mais um beat. Bem legal. Nosso Echo normal, tá bom? Agora vamos agora mudar para o Echo Out. É o Echo de saída, galera. Aqui ele vai sair mesmo. Saiu fora. Entendeu? A música continua. Mas ele foi ativado. Então ele sai fora. O Echo de saída. Agora vamos no nosso Enigma Jet, galera. Olha aí, o Enigma Jet, bem bacana. Bem legal, né? Bem bacana mesmo. 8-bit, 2-bit, 1-bit. Beleza. O EQ10, ele já é equalizador, né? Então não funciona aqui para os nossos efeitos. Agora vamos aqui no nosso Planja, galera. Planja funciona. Olha aí. Nosso Planja funciona. Bacana. Está vendo que legal? Bem legal, né? Nosso Planja. Agora vamos no nosso Filter. Bem bacana também. Bem bacana. Bem bacana. Nosso Filter, lembrando que está aqui também. Agora o Loop Out que eu falo para você. Geralmente eu deixo ele aqui, ó. Num 1-bit, ó. 1.2 aqui, ó. 1-2, ó. Viu que legal? Nosso Loop Out. Aqui você pode colocar os efeitos que for, ó. Mode. Eu gosto de trocar a música com o nosso Loop Out. Quando eu vou falar alguma coisa aqui, então eu clico no Loop Out. E é isso aí, galerinha. Show de bola. O nosso Loop Out, beleza? Vamos aqui no Pit. O Pit vai acelerar ou diminuir a música, né? Legal, né? Nosso Pit, galera. Agora vamos no nosso Reverb. Você tira. Quanto maior, mais pressão sonora. Parece que estamos numa sala grande. Então é isso aí, galera. Você tem que testar aí e deixar do seu gosto, tá bom? Os presets aqui bem legal que temos aqui no nosso Virtual DJ, pessoal. Esses efeitos bem bacana. Então eu apresentei um pouquinho pra vocês aí dos efeitos que eu tenho instalado aí no meu Virtual DJ, galera. Show de bola. Então é isso aí, meus amigos DJ, hoje eu fiz uma breve apresentação dos efeitos que eu tenho instalado aí no meu Virtual DJ. E eu gostaria de saber aí se você também trabalha com esses efeitos aí no seu Virtual DJ. Deixe seu comentário aí, DJ. Falando pra mim aí se você também usa o painel FX aqui com os efeitos aí bem bacana que temos aqui no nosso Virtual DJ. Tá certo? Gostaria muito de saber. Então é isso aí, meus amigos DJ. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal pra receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.